Olá pessoal, aqui quem tá falando é o William do canal WBJ Adventures, espero que todos estejam bem, todos estejam com muita saúde, todos estejam felizes, ok? Então hoje gente, a gente vai fazer um vídeo diferente, o vídeo hoje não é uma viagem, não é as aventuras que eu tenho feito por aí, hoje é um vídeo diferente, é um open box e um review, mais um equipamento para o canal, é uma câmera que filma em 4K também, e ela é pequena, ela não é uma câmera grande, ela é uma mini câmera que filma em 4K, para quem gosta de fazer vídeos e às vezes não quer que as pessoas vejam você com a câmera na mão, para não perceberem que você está filmando, às vezes você não goste, ela é excelente para isso, ou para fazer vídeos discretos, que você está em lugares que você não se sente confortável em estar gravando, eu acredito que ela vai ser a câmera para isso. Então vamos lá, vou fazer o open box para vocês verem, eu vou fazer um review, vou ver como é que ela funciona e deixo vocês saberem o que eu acho dela, espero que vocês gostem do vídeo, quem gostou deixa seu joinha aí e não se esqueça pessoal de se inscrever no canal, tá bem? Isso ajuda muito o canal a crescer. Um forte abraço para vocês e vamos com o review. Ok pessoal, vamos então abrir essa caixa. Envia para o Brasil também pessoal, aqui veio a nota, o invoice, Vou rasgar porque... Vem bem embalado viu pessoal, tá vendo? Vem bem protegido. Bom pessoal, então vem nessa caixinha aqui, a caixinha vem bem protegida, igual vocês viram, aqui vem uma caixinha aqui, aqui é uma caixinha bem bem protegida, aqui dentro vêm uns acessórios, tem uma caixinha aqui, uma caixinha aqui, duma caixinha bem bacana, caixinha dura, como disse a câmara é bem pequena, aqui é uma espuma bem protegida, aqui dentro vêm uns acessórios, Isso aqui é um adesivo Não vou usar isso Isso aqui é um manual E aqui vem os cabos Vamos lá então Essa é a câmera pessoal, como vocês podem ver Ela é bem pequena Muito pequena Como eu disse, filme em 4K Aqui atrás para carregar ela Colocar um cartão de memória aqui Como vocês podem ver Vamos lá Esse cabo aqui pessoal é para vocês carregarem a câmera Vocês conectam ele aqui E um cabo de USB Para você carregar Ou no seu computador Você pode também passar direto para o seu computador Ou os vídeos ou as fotos Ela também tira foto Ou você pode carregar na eletricidade Né? Ok Isso aqui pessoal é para você colocar aqui para proteger a lente da câmera Você coloca aqui, ela vai fazer um clique A lente fica protegida Né? Isso aqui para quem tem drone igual a mim É um cabo de... Vamos ver com um cabo EV tape É um cabo Né? Se vocês tiverem drone Precisarem usar Né? Ou para quem também quer ver o display da bateria Voltagem Você também pode conectar aqui E conectar no seu display de bateria Né? Ok Então vamos ligar a câmera aqui pessoal Para ver Está sem o cartão Deixa eu colocar um cartão nela aqui Que eu tenho aqui Colocar um cartão nela Ela desligou Vamos ligar novamente Ok Então vamos lá Vamos ver as funções dela Então aqui é as ferramentas Aqui é o size Né? Vamos ver os tamanhos que tem Ela está em 4K Então vamos ver aqui size Ó Eu posso escolher 4K 2.5K Que são... É o 4K pessoal É 24 frames por segundo O 2.5 é 30 frames por segundo O 10... 1440 é 30 frames por segundo O 1080, né? Que é uma resolução boa São 60 frames por segundo E tem o 1080 também Com 30 frames por segundo Tem o 720 com 120 frames por segundo E tem o VGA, né? Que é com 30 frames por segundo Então vamos deixar aqui Que a finalidade dela é 4K Que seria para mim Então eu escolhi em 4K Ah, ela tem outras aqui Tá vendo? Opções, ó Versão Formatar OSD Ela tem... É... Você consegue... É... Você grava e tem áudio também, né? Angle Ela tem Fish Eyes também Ok, pessoal? Tem giro Remove Fish Eyes On, Off Então Fish Eyes Off Remove Tá vendo aí? Tá off Aqui eu escolho On, Off No caso eu quero off Aperta essa bolinha aqui Não sei se tá dando pra vocês verem aí Remove TV Mode A data aqui, né? On, Off Eu quero deixar a data Né? Eu quero A data estampada Tem gente que gosta de deixar a data, né? Tá vendo? Aqui é o... High Vou colocar no High Aí tem aqui, ó Center Spot Vou deixar Average Que é o... O Mirning Você pode escolher Esses três Contrast Color Sharpness Né? Pode deixar também Vamos deixar High Que a qualidade fica melhor Tá vendo aqui, ó Tá no High Aí eu selecionei aqui O ISO Pra tirar fotos On, Off Né? Tem bastante opções, pessoal E vem o Manual também, né? Tá aqui o Manual Tem todas as instruções aqui que você precisar Né? Agora eu vou fazer um vídeo Com ela Né? Pra vocês poderem ver Eu vou filmar lá fora Né? Pra vocês verem a qualidade Que é Da câmera Vou filmar em 4K 24 frames Por segundo Ok? E aí Oi 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 Tchau. 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 Bom pessoal, vocês devem ter visto aí o Open Box, quem assistiu até o final aí, muito obrigado. Vou deixar o link aí embaixo aí, tá bem, para quem quiser interesse em comprar a câmera, eu comprei nesse site aí, entrega no Brasil também, entrega no mundo inteiro, chegou para mim com 11 dias, tá bem, eu vou deixar outros links também de outras coisas interessantes que tem lá no site que também acho que vale a pena, que também está com preço bom, mas o link aí está aí, a câmera é muito boa, ok? Forte abraço, até o próximo, tchau. Tchau.